O câncer de próstata não precisa atrapalhar a sua caminhada de vida. Mas você precisa dar o primeiro passo. Vá até a unidade de saúde do seu bairro e solicite a requisição. Depois, faça o exame no seu laboratório de preferência e, por último, leve o exame de volta à unidade de saúde para avaliação profissional. Novembro Azul, uma campanha do Rotary Club de Timbó, em prol da saúde do homem. Dê o primeiro passo. Previna-se! Dê o primeiro passo.